Olá pessoal, aqui é Antônio Montiel da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada e independente de ensino, voltado ao mercado financeiro, com cursos de análise técnica, imersão em fórex e bolsa de valores, presencial ou online para qualquer parte do mundo. A nossa próxima turma para o curso presencial em São Paulo de imersão em bolsa de valores será do dia 19 a 21 de outubro e para o curso de análise técnica noturno nos dias 26 e 27 de outubro. Acesse o nosso site e faça já a sua inscrição. Apesar da bolsa ter ganho um pouco mais de volatilidade no início da semana, após o rompimento da linha de tendência de baixa, esta linha laranja, desenhou uma outra linha de tendência de alta, esta linha preta, que nós conseguimos visualizar pelo gráfico, mas teve problemas em romper a primeira resistência nos 68 mil pontos. E com isso, continua ainda operando de maneira indefinida no médio e no longo prazo. Agora, com VES de baixa no curtíssimo prazo, já que não conseguiu romper os 68 mil pontos. Continuamos vendo compras somente acima dos 68 mil e 800 e venda após o rompimento desta LTA, esta linha de tendência de alta azul, de longo prazo, mas de uma maneira tímida, já que existe um suporte na região dos 63 mil e 900 pontos. E abaixo desse nível, pode-se sim adicionar lotes de uma maneira mais consistente. Quem quiser receber nossa newsletter semanal gratuita com análise de Forex, Bovespa, S&P 500 e das principais ações da Bovespa, é só acessar o nosso site e se cadastrar. Obrigado e bons trades!